Eu tenho certeza que você de Tatuapé tá ligado no programa do Porchat. É por isso que eu já tô com a carteira recheada pra te dar os 100 reais. E digo mais, hein? Como esse mês é o mês comemorativo de 65 anos da Record TV, eu vou fazer uma pergunta surpresa pra quem estiver assistindo o programa. Vai levar os 100 e se acertar a pergunta, leva mais 65. Eu tenho certeza que eu vou ficar pobre aqui no Tatuapé. Aqui, silêncio desse lado. Bom, quem tem risada, música, alegria, vamos ver que o pessoal tá acordado pra cá, mas não ouço televisão. E isso pode ser um problema grave na casa da família. Opa, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Tá jogando? Fazendo mágica. Fazendo mágica? Que mágica é essa que vocês tão fazendo? Não me tire nem o cabelo, caramba. Você é mágico? Não, o meu filho ali, ó. Peraí, você faz mágica. Eu não. E ele fala que vai ser o Fábio Pochá quando crescer. Mentira mesmo? Pô, mas aí eu até fico triste pelo seu futuro. Deixa ela dormir. Tudo bem? Acordou. Que mágica que você faz? Ah, faço mágica de carta. Mágica de carta. Mágica de carta, vamos ver agora a mágica. Qual é o seu nome? Ronan. O Ronan vai fazer uma mágica de cartas agora. Imperdível. Tá selecionando o baralho aí? Provavelmente. Ah, pegou dez cartas. Escolhe uma carta aqui, sem contar pra ninguém. Escolhe uma carta. É, deixa eu ver aqui. Tá bom. Cara, esse mágico aí tem habilidade. Tá bom, já decidi. Agora, você decidiu. Agora você conta daqui até essa carta. Contando com sua carta. Tá bom, já vi. Daqui pra cá, né? Que você contou. Exatamente. Então, beleza. Agora, você vai pegar o número que você contou e puxar dessas cartas até aqui. De baixo pra cima. Chegou o microfone aqui. Tirei. Tirou. Ah. Agora vamos lá. Vou puxar essa carta e colocar essa embaixo. Vou fazendo isso até acabar o baralho. Aqui, era essa a sua carta? Vai. Judei, judei, judei. Nossa, era essa mesmo. Caramba. Ele acertou. Nossa, haviam tantas cartas e eu tinha pensado exatamente nessa. Esse é um campeão. Nem se eu dou cem reais pra vocês, ou se eu não dou... Tá ligado no programa. Começou o programa. E a família está assistindo. O programa aqui. Vai passar o Ronivon, quero assistir. Ah, tá sabendo, né? É, lógico, pô. Aí eu gostei. Cenzinho. Cenzinho, olha aí. Levou o cenzinho. E hoje... Ganha mais por quê? Nossa, eu não sei. Mas a pessoa tá grande. É bom, né? Eu vou fazer o seguinte. Então, vamos fazer o seguinte. Hoje, a gente tá fazendo um especial 65 anos de record. Que é a record completa nesse mês. Então, eu tô indo na casa. Essas pessoas, durante todo o mês de setembro, o programa do Pochá vai entrevistar pessoas representativas pra record. Então, eu vou fazer... Será que você quer mais? Sim. Eu vou fazer o seguinte. Quem tiver assistindo a record e for na casa da pessoa, eu vou fazer um quiz. Um quiz com perguntas sobre a record. Se assistir, ganha mais 65 reais. Vamos lá. A pergunta hoje é... Sobre um reality show chamado A Casa. Quem apresentou o programa? É o Mion. O Mion apresentou? Tenho certeza que é o Mion. Você não tem a menor ideia do que tá acontecendo? Lógico que é o Mion. Quer colocar sem dinheiro? Quantos participantes existiam na casa? A quantidade do início... É... Eram 100. Olha! Acertou. E a terceira? Você se acertar essa, ela é muito campeã demais. Não é possível. Quem ganhou? Aham. Thaís Guerra, mas acertou duas de três. Vai levar 65 reais pra comemorar. Olha que coisa bonita. Toma, toma. Vamos tirar selfie. Junta aí. Aê. Agora sim. Obrigado, minha gente. Continua achando que o programa hoje tá sensacional. Vambora, vamo nessa. Nossa, que desimportante, imponente, eu tô achando. Ei, o que é isso? Tudo bem, moço? A pessoa... E aqui, ó. Olha aqui. É isso que não pode. Tá vendo? Tá na Rede Globo. É isso que não me interessa. Pera aí, espera aí. Explica. Eu cochilar. Eu tava na Ricora e eu vi você com o Manivão. E você trocou por quê, maldita? Eu cochilei. Eita, a culpa é tua. Ela cochilou e tu trocou. Não. Pera. Você não tem esse direito. Você é menor de idade. Você não tem direito, ó. Por culpa disso aqui, vocês perderam 100 reais. Tá até rindo. Ela ri de tudo. Eu vou colar o adesivo da vergonha. Esse adesivo da vergonha. Eu sempre colo esse adesivo num lugar. Hoje eu vou colar na cara dele. Que não tinha que estar mudando de canal. Porque ela tava assistindo, ó. É isso que acontece com você. Alô, Brasil. É isso que acontece. Se você tá assistindo, se tua mãe tá assistindo, tua avó tá assistindo. E você muda de canal. Você vai ser sufocado. Olha que ele te curte, viu? Ele fica de canal. Ou seja, tá perdoado. Tá perdoado. Vamos tirar essa selfie. Mas, ó, eu tô aí, eu falando aqui. Ninguém mudou de canal ainda. Tira desse troço. O que que tá acontecendo? Tá nem pegando direito. Pronto. Deixa aqui. Programa do Pochá. Isso aí. Rony Von cantando. Um cara sensacional. Vem tirar selfie, dá. Manda. Boa. Fica ligado que tu não conhece esse cara, mas ele é muito legal. Assiste aí pra conhecer. Beijo pra vocês. Tchau. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Fica ligado que tu não conhece esse cara, mas ele 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 conhece esse